Olá, povo lindo! Tudo bem com vocês? Eu sou Giovana e seja bem-vindo ao nosso canal. Atenção, meninos e meninas, vai começar agora! O vídeo de hoje é a rotina. Muita gente tava me pedindo rotina e eu vim fazer, no pleno domingo, eu vim fazer. Fiz barulho de tiro no final e vai jogando free fire, tá bom, gente? Vamos deletar a água que a mãe tá mexendo com água. É isso, a gente começa o nosso vídeo assim, com um monte de barulho no fundo, mas é do de bom. Tô comendo pão e jogando o joguinho. Beleza, meu tipo, toque. Isso aí é a vida, né, minha? Mas eu vou começar o meu dia tomando café da manhã e depois eu vejo o que eu vou fazer. Gente, terminei meu lanche. Agora eu vou deitar na rede pra jogar um pouquinho de... Free Fire. Free Fire. A gente segue o baile, sai, ele escove na nave. Tchau. Tchau. Eu vou guardar esses negócios, tá uma bagunça no meu quarto. Tchau, gente. Tchau, gente aqui, rapaziada. Terminamos aqui, gente, olha. Tudo arrumadinho. É isso, agora eu vou jogar. Gente, tô um bom tempo aqui jogando. É, eu joguei faca foradora, acho que baixei bastante vezes. Agora eu quero jogar CS. Minha mãe chegou aqui, vamos ver se tem uma coisa pra fazer. Você gosta da deitura? Não, não é tudo, não é tudo, não é? Precisava sentar um pouco, relaxar. O que você vai fazer agora? Já, mais um pouco, né? Ah, tá. Ou tem mais alguma coisa pra fazer? Não, filha. É só guardar as roupas, gente. Tô aqui, jogando aqui e vendo o vídeo aqui. Olha, é uma ótima escolha, né? É. É isso. Vou jogar CS, porque eu tô aqui há 20 anos e não saio do ouro 1. Pra vocês terem noção, eu tô no bronze 2, na ranqueada, e ouro 1 no CS. Eu quero muito jogar uma dima no CS, então eu só jogo CS, só CS. É isso. Gente, agora vamos começar nosso challenge. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou colocar uma música aqui, né? Porque ficar fazendo challenge sem música no fundo é... Não gosto. Por isso eu vou colocar uma música. É, já almocei, gente. Qual foi a comida que eu esqueci? É, beijão branco, arroz e só. Farofa. É isso. Agora eu vou colocar minha musiquinha aqui. E vamos seguir o bairro. Olha, sério. Terminamos o challenge. A trança aqui foi porque eu coloquei a peruca e não pode aparecer. Mas é isso. Agora a bagunça que eu vou arrumar minha mãe. Não, você que vai arrumar. Não pode ir para o meu roteiro, isso. Eu fico com a parte de guardar de maquiagem e minha mãe devarrou o chão. Né, mamãe? Ou seja, você já acabou e eu já estou limpando. Mamãe, isso aqui é penteado lindo. Enquanto nós vamos esperar que meu pai terminar para fazer o negócio ali, a gente vai jogando um mundo CS. Ah, muita escada para a subida, eu me livre. Vamos lá. Tá bom, vou guardar. Calma aí. Pegue embaixo, embaixo. Mamãe, me ajuda. Mamãe, vai cair no chão, amor. Mamãe, eu preciso escrever, vai dar merda. Desculpa. Minha perna, eu vou sair tudo na mão. Calma aí, dá sim, calma. Eu já vou fazer a mão. Calma. Não deixa bater. Ai, foi. Gente, estou tirando a maquiagem. Agora, porque agora eu vou iniciar uma live lá no Insta. De um sorteio que eu estou fazendo. É isso, eu vim avisar para vocês. Daqui a pouco, ó. Eu vou descer na cama. Mas não que eu vou dormir. Você deita na cama e dorme. Fica quanto tempo deitada, acordada? Ah, vai ser mais duas horas. Não, mas eu não durmo essa hora não, gente. São quantas horas? São seis horas. Eu durmo lá com umas dez horas, onze horas. Meia noite. Ontem eu fui dormir meia noite, quarenta. Então agora vamos fazer a nossa live no Instagram. A gente estava aqui vendo a live no meu bro. Aqui no computador. E jogando. Jogando aqui. São nove, cinco, dez horas da noite. Agora eu vou tomar banho. Porque eu preciso tomar um banho. Deitar. Mexer um pouco no celular, né? Porque ninguém merece. É dormir, gente. Não é coisa que falta dormir. Eu acho que eu vou lá embaixo beber água depois. Mas eu tenho que ir lá. Eu vou deixar a live no meu bro ali rolando. Vamos para a escuridão. Ai, Deus me livre. Que medo. Que susto. Ai, que preguiça. Eu vou pegar aqui os negócios e já falo com vocês. Peguei aqui a roupa. Agora, Deus me livre. Dá muito medo. Tomar banho. Ai, eu vou tomar banho no meu banheiro. Só que eu fico preguiça de tomar banho com a canjada. É isso. Gente, terminamos de tomar meu banho. Aleluia. Agora eu vou ficar aqui. Não sei se eu vou deitar agora. Eu só vou jogar um pouco. Mas é isso, gente. Espero que tenham gostado. Continua vendo a live do Nobu. Estou aqui. Mas é isso, gente. Dá like aí. Se inscreva no canal. Se você não for inscrito. E ativa o sininho das notificações. Para você não perder nenhum vídeo. Porque estamos tendo. Temos vídeo todo dia. A partir das 2 horas da tarde. Então é isso. Gente, esse foi o vídeo. E espero que vocês tenham gostado. E não esqueça de curtir. Compartilhar. Se inscrever. E ativar o sininho das notificações. Tchau. Um beijo grande. E até o próximo vídeo. Fui.